O Projeto de Natal Eu me lembro do inverno de 86. A neve veio cedo e estava na hora de preparar os trenós para a diversão. A gente já pode parar? Eu estou com fome. Não, o Simon está em casa de castigo. Então a gente pode escolher a tinta primeiro. Lembra o que aconteceu no ano passado? É, eu me lembro. A guerra para acabar com todas as guerras não era nada perto da hierarquia dos irmãos Buckley. Hoje, mais uma batalha na luta pela cobiçada supremacia. Geralmente ela era do Simon, mas naquele momento era toda minha. E do meu irmão Peter. E o Simon não suportava isso. Meninos, chegaram mais enfeites na Smith's, então vou dar um pulo lá antes que esgote tudo. Nossa, mãe, vai precisar de mais quantos? Essa foi boa, filho. Tem pizza quentinha lá dentro e Matthew não suja de tinta a sua calça nova. Tá bom. Peperoni, meu paladar é todo seu. Ué, tá trancada. Peter, vai ver outra porta. Tá bom. Tá aberta? Não. Abre logo essa porta, vai. Eu preciso tirar essa tinta da calça antes que o papai chegue. É, e nós queremos pizza. Isso. Vamos derrubar essa porta. Larga essa enxada, Peter. Até aqui não tinha nenhum sinal do verdadeiro inimigo. Uma estratégia interessante. O Simon estava ali dentro, em algum lugar, cheirando a pizza, enquanto nos enfurecíamos contra a fortaleza impenetrável. Ei, é o Morris, é o Morris, vamos. O carteiro. A pessoa preferida de qualquer criança na época do Natal. Ele trazia doces, presentes da vovó e o catálogo de Natal. Já chegou, homem, diz que chegou. Ah, hoje não. Quase quando? Logo. Logo. Todo ano a gente esperava pelo catálogo de Natal. Quem conseguia o catálogo primeiro podia fazer o pedido pro Papai Noel antes que os melhores brinquedos fossem dados. O Simon pegou o ano passado. Parando pra pensar, o Simon pegava todo ano. Simon. Simon, volta aqui. Aqui. Simon. Vem. Vai, 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 vai. Não, não, não. Eu acho que você esqueceu de uma coisa, Simon. O seu trenó tá aqui fora. Você perdeu essa sua cabeça roca? Por um momento eu achei que tinha detectado na voz do Simon um tiquinho de medo. Uma oitava acima do normal. Até então a puberdade tinha iludido o Simon. Era o calcanhar de Aquiles dele. Você tem três segundos pra deixar a gente entrar. Todas as suas coisas estão aqui e eu vou destruir tudo. Você lembra o que o Papai fez a última vez que destruiu minhas coisas? Tá, eu destranco a porta da frente. Eu ganhei. E com menos vítimas do que o normal. Quando a voz da razão falou comigo, eu me amaldiçoei por cair no blefe do Simon. Como ele pegou o trenó? Peraí. Seu traidor! Foi mal. Eu tava com fome. Meu objetivo de vida naquela época era ganhar do Simon. Vencê-lo em alguma coisa, qualquer coisa, não importava. Mas o Simon sempre ganhava. Não importava o que fosse, ele ganhava. Mas hoje seria diferente. Hoje eu ganharia. Ei, 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 ei. Fica paradinho aí, elfinho do Papai Noel. Pai. Tá, coloca a sua mão onde eu posso ver e me dá essa enxada aqui. Pega. Por um acaso, essa é sua calça nova? O quê? O que em nome do seu Noel tá acontecendo aqui? Como eu ia saber? Eu perdi meus óculos e vocês sabem que eu não vejo nadinha sem eles. Eles quebraram o trenó do sangue. Vocês comeram toda a pizza. Nos trancaram pra fora. O Matthew passou tinta na porta. O quê? Isso vai ter volta, John. Você me paga! Chega disso! Vamos ter galinhas! Galinhas? Quando chegou a hora do papai nos atarefar com as galinhas, adivinha. O Simon repentinamente se deu conta de que era alérgico apenas. Eu nasci em segundo. E sou o segundo lugar desde então. O dia que a mamãe descobriu que ia ter o bebê número 5, ela começou a usar nada além de rosa. Ela tinha certeza que ia ser uma menina. Boa menina, Rosie! É, o Peter nunca sacou que galinhas não são animais de estimação. Tipo, galinhas não gostam de gente. A Rosie me mordeu uma vez. Então eu sei. Não é justo que o Simon sempre ganhe suco. Sabe que leite dá dor de barriga, Nelly? É, o Simon era intolerante à lactose antes da intolerância à lactose sequer ser conhecida. Não! Para, peidinho! P-E-I-D-I-N-H-O Peidinho. É sempre engraçado. O nome do nosso cachorro era brilhante. Um presente casualmente dado a nós todo santo dia. Vem, peidinho! Boa, peido! Bom, peidinho! Assim que a mamãe descobriu o que fizemos, era tarde demais. Ela tentou de tudo para mudar o nome do peidinho para pingo, floquinho ou mesmo pelinho. Mas, para nossa sorte, o peidinho só respondia como peidinho. Meninos, eu vou precisar de muitos ovos cozidos para minha corrida de ovos e colheres hoje. Matthew, você fica responsável. Peter, leva a Rose para o galinheiro antes de ir para a escola, tá bom? Ela me deixou um presentinho no sofá ontem à noite. Tá bom, mãe. Ah, é bom que seja uma menina. O que tem debaixo da sua blusa? Olha o que eu achei! A meia de elfo. Minha mãe tricotou aquela meia logo depois de eu nascer. Foi aí que tudo na nossa vida ficou rosa. Mamãe queria uma menina. A meia rosa de elfo. Olha com os olhos, não com as mãos. Onde conseguiu isso? Isso só eu sei. E vocês que descobram. Eu escolho o primeiro esse ano. É, eu vou devolver isso onde eu achei, mas eu escolho o primeiro, capiche? Capiche. Tá. A não ser que eu encontre primeiro. Não me sigam. Ônibus escolar. Espera. Cheguei. Cai fora, John. Sai da frente. Ei! Peguem o primeiro assento que estiver disponível. Alguns boatos diziam que o motorista do ônibus Earl lutou no Vietnã. Eu acreditei. Ele dirigiu o ônibus como um sargento. O último motorista deixava a gente escolher o lugar para sentar. O Earl não. Pare. Peguem o primeiro assento disponível. Crianças, bom dia. Eu tô lendo esse livro. Bom dia, pessoal. Segura essas coisas. Os homens. Cuidado. Os Hegbards. Finn, Phoebe e Faye. E a pequena Francie. Todos inimigos. Eles distribuíam uma fatia de desgraça para qualquer um que entrasse no caminho deles. Assustadinhos. Nós, irmãos Buckley, milagrosamente evitamos a maldade deles. Abaixamos a cabeça em nossos bancos. Nossa estratégia era nunca fazer contato visual. Achamos que escaparíamos deles esse ano. Você tá no meu lugar. Mas pra nossa sorte, Finn decidiu mudar isso. Cai fora! Seu cara de meleca nojenta! Mandou bem, Simon. Vamos só rebobinar a fita e ninguém se machuca? Você vai bater no Simon? Fica na sua, Cid. Parece que vai ser um Natal daqueles. Depois de seis horas trancafiados, finalmente fomos libertados. Olha o que eu fiz! Cara, o que é isso? Um anjo. Pra colocar na nossa árvore lá em casa. Isso tá feio demais. A gente não pode colocar isso na árvore dos Buckley. Vou contar pra mamãe. O pátio da escola tava vazio que nem a Smith's ano passado na época do Natal. Eu cheirei o ar e tinha cheiro de briga. Vocês dois, fiquem aqui e não se mexam. Briga, 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 briga Isso não é nada bom. Tô morto. Ei, ei, ei! Escuta! Não dá pra apertar as mãos com o punho fechado. Finn, lembre-se disso. O ônibus sai em dois minutos. Querem carona pra casa? É melhor irem logo. Vem, vamos lá. Licença, licença. Finn, o que aconteceu? Eu não consegui entender por que a senhora Honeywell era sempre tão gentil com o Finn. Ok, vamos entrar e limpar você, tá bom? Talvez ela só não enxergasse o que realmente estava acontecendo. Ok? Ei, os nossos pais não vão saber de nada. Valeu, gente. O catálogo! Pra trás, maninhos! Eu vou pegar aquele Finn, nem que seja a última coisa que eu faça. Você e que exército! Eu vou pegar aquele Finn, nem que seja a última coisa que eu faça. Eu vou pegar aquele Finn. 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 Parece que a gente tem vizinhos novos Por que você tá falando esquisito? Eu não tô falando esquisito Sabe a primeira vez que você nota que uma garota é uma garota? Fiquem aqui É John, cozinha os ovos Ok Por que vocês estão aqui? Sei lá O Peter era muito novo pra entender Meninos, às 11 horas O que vocês estão fazendo? Coletando amostras do solo? Como que eu continuo perdendo pra esse cara? Fascinante Eu sou a Juniper e vocês são? Eu sou o Peter E essa é a Rosie Ah, seu cachorro é tão fofo Qual é o nome dele? Ah Oi Eu sou o Alan Goodman Galinha legal Eu criava Dorkins quando era pequeno Dorkins? O que é um Dorkin? Parece que vocês gostariam de um amigo Ah, isso é um Dorkin Meninos Vamos lá Tá tarde Eu tenho que ir Vai ter uma festa na escola mais tarde Vocês deviam vir É de graça Quem sabe eu vou Tchau Tchau Você mandou bem, Pete O que é que eu fiz? Ei, valeu por cozer os ovos O que significa cozer? Sorrisão Tá, tá bom, mãe E não deixa John pegar maçã com a boca No passado ele caiu no barril Tá, já entendi Mãe, a gente já falou de tudo isso Oh, porcaria Aham Sim, pode deixar Ela tava falando sério Doces e porcarias estavam rolando soltos E venham pra corrida de ovo na colher Ah, mãe Ganhamos prêmios Tá, tá, tá bom Escova os dentes Eu coloco o casaco se eu ficar com frio Aqui, mãe Eu quero doce Eu também Tá, pode ir Ai, olha esse aqui É, maneiro, né? Vai, tenta você Vai você primeiro Depois eu vou, vai Não, não é assim Valeu Vaza Tá, eu vou, eu vou Por que que os Hagbart são tão maus? É um dos maiores mistérios da vida Ela veio Mais doce que o açúcar Bora pegar massa com a boca Mas você prometeu pra mamãe Eu seguro seus pés É, vamos lá Você disse que ia segurar meu pé Eu podia ter morrido Eu vou contar pra mamãe Se contar pra mamãe Nada de catálogo Nada de brinquedo Atenção, crianças A corrida de ovos na colher Vai começar em alguns minutos Eu nunca fui numa corrida de ovo na colher antes Ah, eu já Várias vezes Matthew Marion Buckley O nome do meio, não Eu não te pedi pra cozinhar os ovos Ah, valeu, mãe Sete anos escondendo Marion do conhecimento de todos Pelo ralo Matthew, você tá de castigo quando chegar em casa Tô muito desapontada Pelo menos eu posso contar com o Simon Fazendo a coisa certa Obrigada, meu amor Por cuidar tão bem do John O prazer é meu, mãe Mas ele... A minha mãe diz que não, mas Tenho certeza que o Simon é adotado Olha, eu não lembro quando os meus pais decidiram Que a banheira era um bom lugar pra castigos Mas eventualmente nós aprendemos a aceitar E até abraçar isso Descobrimos que se estivéssemos na banheira Não tínhamos que fazer tarefas domésticas Ou dever de casa Todos ganhavam Então, o que fez dessa vez? Eu não me lembro É uma boa resposta Talvez tenha futuro na política, hein? Uhum Ei, escuta Sua mãe teve um dia muito Muito longo mesmo Eu gostaria muito que você se esforçasse um pouquinho mais Mas... Hum? Tá bom Eu vou tentar Obrigado Então, que tal você ir se desculpar? E quem sabe você, os seus irmãos e eu Possamos nos mobilizar até o navio pirata E velejarmos até os sete mares por um tempinho O que você me diz sobre isso? Marujo! Cheque a proa! Usamos nossas economias de meses Para construir isso com o papai Era nosso santuário Onde nós, garotos Líamos histórias sobre piratas Dobrões de ouro e aventuras no mar Ninguém além dos Buckley Tinha permissão para entrar nesse lugar sagrado Nunca E ele estava no convés do navio O sangue pingando na orelha que se foi Pingando, pingando, pingando A tripulação congelou Eles não ousaram se mexer nem um tiquinho Porque sabiam que E se ele se mexesse Seria dele Me solta! Fica quieta aí, garota Socorro, quem me ajude Capitão Buckley! Venha lá! Fica quieta aí, garota O herói. Matthew! Matthew! Com quem o Maruja tava sonhando? Nada. Eu só gostei da história. Gostará pelo gancho de David Jones! Bom, estamos aqui pra escolher uma família pra eufar. Bom, pessoal, antes da gente começar, eu gostaria de fazer um comunicado à nossa família. Acontece que a mamãe vai ter mais um bebê. Não. Jura? É um menininho, né, pai? Bom, na verdade a gente não sabe ainda. A gente ainda não sabe isso. É uma garota. Garotas são pútridas. Mas e a Juniper? Ela é? Ela é diferente. Ok, meninos. Por causa do bebê, eu não vou poder liderar o projeto élfico esse ano. Interessante. Então, a responsabilidade é de vocês. Vamos fazer o juramento. Isso. Nós prometemos nesse momento que realizaremos nossos deveres erros com honra e maravilhoso. Segura, nós nunca dedicaremos nossa identidade para as pessoas que eu farmos. Não importa o caos ou confusão que nós tivermos que enfrentar. Essa é a nossa promessa também. Ralph, você já tinha que ter decorado isso nos últimos anos. Eu dei conta. Toma aqui, Simon. Pode ir. O Simon sempre vai primeiro. Bom, isso é porque eu amo mais o Simon. É brincadeira. É só porque ele é mais velho. Vai na ordem. Quem escreveu isso? Não dá pra eufar mamãe. Não dá pra eufar mamãe. Ninguém pode eufar mamãe. É, ela mora aqui. Os Goodmans. Os Goodmans. Mãe. Eu vou chorar agora. Os Goodmans. Vocês só querem eufar os Goodmans porque estão caidinhos pelas Juniper. Meninos, ei, 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 ei. Tira o pé do sofá, vai. Chega, Simon. Tá bom. Obviamente temos um empate. Então, como eu tenho dois votos, eu meio que gostaria de escolher. Tá. Ok? Tem uma família. Eles moram na periferia. Achamos que conhecem eles. Os Hegbarts. Feliz Natal a todos. Ótimo. Tá combinado? Então vamos de Hegbarts. Então, parece que a Coca-Cola está tentando uma fórmula nova. Estão chamando de nova Coca. Com certeza isso é grande. Claro que foi. Olha só, tem um artigo sobre a festa da escola. E uma foto do John Buckley. Jura? É. Ai, mas que legal. Simon. Festa da escola. Um sucesso inesquecível. Você vai ter que perder nossa primeira noite alfando. Justiça feita. Ao estilo da mamãe. Os gloriosos dias de Elfar finalmente começaram. E mesmo que eu quisesse acabar com o fim, em vez de ser legal com ele, até que estava animado. Era muito mais do que dar gloseimas. Nos tornamos um bando de irmãos. Os Robin Hoods da vizinhança. Entregando nossas recompensas àqueles que precisavam. Puxa vida! A magia de Elfar me atingiu. E quando eu vi a pequena Francie com os biscoitos, eu me dei conta que... Talvez ela não fosse tão ruim assim. Eu fossei cada cantinho daquela casa. Talvez o catálogo realmente não tenha vindo ainda. Oi, amiguinho. Como vai? Desculpa. Nada de catálogo hoje. Quem sabe amanhã? Eu sinto muito por aquele dia. É constrangedor quando sua mãe dá bronca na frente dos seus amigos. Valeu. Eu estava indo levar o meu cachorro para passear. Posso ir junto? Claro. Eu acho. Se você quiser. Eu quero. Eu quero. Uau! Isso é mesmo o seu? É. É meu. Bom, é de todos nós, irmãos Buckley. A gente pode entrar? Olha, é melhor não. Por favor. Tá bom. Ok. E agora? Doce? Você quer? Claro. Obrigada. Toma. Tá tudo tão quieto. Fala alguma coisa. Qualquer coisa. Então, o que você quer ser quando crescer? Provavelmente advogada. E você? Olha, eu gosto de escrever, então... Eu acho que eu vou ser escritor. Ok, nada mal. A Mônica e a Mai estão aqui. Ela ama piratas. Você não pode falar pra Mônica. Só os Buckleys são permitidos aqui. Eu não sou uma Buckley. Esse é um bom ponto. O docinho dela! Para, peidinho! Eu... Eu não, eu... Não, o cachorro. O nome dele... É... É peidinho. Peidinho? Por quê? Olha, os meus irmãos e eu pensamos nisso e... Bom, a gente achou que ia ser super engraçado. E então... Deu esse nome pro cachorro. É estúpido. Ah... O meu navio afundou. Para com isso, peidinho. Oh! Foi aí que eu soube... Que tinha conhecido a garota dos meus sonhos. O Natal tava chegando e as coisas estavam se ajeitando pra Matthew Marion Buckley. Nem mais um pio! Boa noite! Quando alguém grita boa noite pra você, você acha mesmo que querem que você tenha uma boa noite? Eu queria um quarto só pra mim, mas... A mamãe e o papai achavam que nos daríamos melhor assim. Pega os travesseiros. Eles tinham razão. A gente sempre mandava o Peter pegar os travesseiros. Ele venderia a própria alma por uma daquelas garrafinhas de cera. Compramos uma dúzia pra ele. Tá bom, eu vou lá em cima. Querido, são só garotos. Vem, me alcança aquele travesseiro pros meus pés. Aqui tá bom? Mais ou menos. Ai, meu Deus, é melhor essa criança ser menina. Ai, meu Deus. Você tá bem? Ai, querido, pega um travesseiro pra minhas costas. Sério? É. Tá? Eu seguro isso. Já vi tudo. É hora da vingança, John Buckley. Hora da vingança! Pronto, Pete? Tô pronto! E o John dormia de qualquer jeito. Assim que ele desligava, ficava desligado. Ele ainda tá dormindo? É, ele ainda tá dormindo. Quer fazer de novo? Sim. A luminária! Ferrou. Ah, não! O papai tá vindo! O que a gente faz? Simon? O Simon tinha dominado a arte do soninho rápido anos atrás. Olhei pra ele em assombrosa admiração enquanto notava que ele teve a presença de espírito de deixar um riacho de saliva escorrer pelo queixo. E então, notei o John dormindo como uma preguiça no chão. Ele ficou dormindo esse tempo todo? Aham. Isso é bem legal. Só pra deixar claro, a ideia foi minha. É, mas ainda é bem legal. Alguém viu a Rosie? Pai, a Rosie sumiu! Ela vai aparecer em algum lugar, filho, tá bom? Aposto que ela voa pra longe. Por que ela faria isso? Ela me ama! Rosie! E aí, cadê você, menina? E agora, como prato principal... Oh, uau! Amor, você se superou mesmo dessa vez. Uau! Obrigada, querido. Olha isso! Uh! Uhum! Essa galinha veio do mercado? É... É... Essa é... A Rosie? Ralph? Você não... Você sabe que todas as galinhas, elas são muito parecidas, né? E elas estão cheias de penas e não tem como... Elas não usam... Elas não usam crachá. E sabe, não tem como... Peter, escuta... Existem momentos em nossas vidas em que as estrelas se desalinham e nada parece fazer sentido no mundo. Esse foi um desses momentos. A Rosie parece muito deliciosa agora. Se você olhar pra ela, sério, é como se ela estivesse pedindo pra você comer ela agora. E você pode pegar o melhor pedaço. Escolhe o pedaço que você quiser, filho. E... Acho que ela parece mais bonita agora que antes. Nós comemos as batatas, o recheio, os rolinhos e a torta de abóbora. Mas a Rosie permaneceu intacta. Quem vai ser o café da manhã? O peidinho? O prato preferido da mamãe. Já as enterrado até hoje. Não me faça pegar minha espada! Pai, olha! Quem fez isso? Meu coração afundou. Os regbars tinham saqueado nosso navio. Roubaram nossos suprimentos. Era hora de nos vingar. E não teríamos misericórdia. O meu trenó não tá aqui. A questão é... Como eles acharam nosso navio? Vocês não trouxeram ninguém aqui? Não, claro que não. Ou trouxe. Eu trouxe a Juniper aqui. Mas eu não sabia que alguém podia seguir a gente e fazer isso. Você trouxe uma garota. Aqui. Mas e o código dos Buckley? Matthew, eu tô muito desapontado com você. Eu também. Eu também. Eu tinha que desviar a atenção. Ué, pelo menos eu não matei a Rosie. Eu vi a mamãe usar essa técnica com o papai várias vezes. Não. Espera, espera, espera só um minutinho. Vocês todos têm algo a ver com isso. Todos estão de castigo. E vão pra casa, agora. Pra casa. Eu devo desculpa pra vocês. Eu cometi um erro. Eu sinto muito. Nós todos cometemos erros. Eu também sinto muito, gente. Hum. O Natal tava espremendo a gente como um túnel faz com um trem. A gente tava ficando sem tempo. Onde estava o catálogo? Onde que o Simon escondeu? Eu quero a melhor árvore do lote. Espera, por que a gente tá passando? Vamos tentar algum novo oceano, garotos. Novo? Árvores. Oh, são os reggbarts. Olha quem tá vindo. Oi, Finn. Os preços estão nas árvores. Dinheiro vivo. Perfeito. As árvores dos reggbarts não eram nada como as do lote do Jay. As árvores do Jay são altas e fortes. Essas árvores são desgrenhadas e feias. Assim como os reggbarts. Meu trenó! Esse trenó é do Matthew. Era, não é mais. O que é isso? Um anjo. A gente vai pôr na árvore quando chegar em casa. Ei, devolve isso agora. Tudo bem, ele pode olhar. Chama isso de um anjo? É um pecado de tão feio. Primeiro o navio, e agora é isso? Eu não lembro o que aconteceu depois. Matthew! Tudo era um borrão da mais pura e quente indignação. Matthew! Ele quebrou meu anjo! Tudo que eu sabia é que ninguém mexe com o John Buckley, exceto seus irmãos. Ele quebrou meu anjo! A gente faz outro anjo, filho. Calma. Espera. Mas eu gostava desse. Escuta, Finn. Calma. A gente... A gente quer muito aquela... Aquela árvore. Você deu dinheiro a mais. Olha, eu acho que não. Aquela... Aquela árvore é realmente muito especial. Obrigada, Finn. Feliz Natal. Levem a árvore para o carro deles. Sabe, depois que a árvore estava decorada, até que não estava tão ruim assim. Até aquele anjo estava começando a ganhar espaço. Como um fungo. Você está com o catálogo, né? Quem sabe? Dá ele para mim depois, tá? Quem sabe? Ônibus escolar. John, John, John. Para a festinha da sua sala, filho. Valeu, mãe. Você é a melhor. Tá legal, tá legal, tá legal, você ganhou. Qual é dessa história toda de catálogo? Você nunca pegou um catálogo de Natal? Um catálogo de Natal? É claro. Só que os nossos vêm duas vezes no ano. Ei, eu já te contei que sou campeão no pingue-pongue? Não. Quer ir lá em casa depois, para jogar? Olha, eu quase disse não. Mas daí eu percebi que ser melhor amigo do Alan, poderia ter benefícios adicionais. Tá, você ganhou de mim. Uau, seu cabelo é tão bonito. Como deixou tão grande? Claro. Só não vai correndo para a mamãe quando eu ganhar de você, tá bom? Bom dia, Finn. Uau! Obrigada, Finn. É tão gentil da sua parte. Ah, o prazer é meu, senhora Honeywell. Bom dia, gente. É, o Finn se passava de bonzinho. Hum, tá uma delícia, Finn. Obrigada. Tinha que ter uma maneira de dar o troco. Olha o Matthew te encarando. Por que não tira uma foto? Vai durar bem mais. Clique. Eu. Você. Doa. Mais tarde. Eu me pergunto quantos vilões de TV ruins o Finn tinha assistido para dominar a arte de moer o punho. Ok. Escutem, amanhã tem o projeto do Dia do Ovo. Tô muito animada para ver o que vocês criaram. E para ver quem vai ganhar o prêmio. Dia do Ovo? A gente ia jogar ovos cruz do telhado da escola. O problema era que eu não conseguia descobrir como evitar que meu ovo quebrasse. O Finn cumpriu sua promessa de dor. Mas não foi só para mim. Até amanhã. Ele bateu no Solomon e no Peter também. Você cuida, garoto. Eu vou largar a escola. Papai disse que quem larga não consegue emprego. É melhor deixar do que morrer. Olhem pelo lado bom. E tinha algum lado bom? Agora que os Hagbardes acabaram com vocês, eles vão querer carne fresca. Tipo, por que chutar cachorro morto? A gente não tá morto, cabeça de hábito. Ainda não. O catálogo já chegou? Não. O que aconteceu? Por mais que a gente desprezasse os Hagbardes, tínhamos um código de honra. Os Buckleys nunca deduram. Além disso, apanhar todo dia já era ruim o suficiente sem ter que admitir isso para a mamãe. A gente tava jogando futebol na escola e ficou meio pesado. Olha, consegue consertar? Simon! Ai, nossa. Eu posso ir lá no Allen? Claro. No primeiro Natal, Papai Noel me deu. Peter, chega. Tá dizendo então que o Simon tá com o catálogo? Sim, no ano passado ele escondeu até uma semana antes do Natal e conseguiu brinquedos melhores. Esse ano eu tenho que pegar primeiro. Beleza, chega de papo. Se prepare pra sua derrota. Oh! Oh! Você viu isso? Uau! Eu disse que eu sou o rei do ping! Então, a Juniper tá aí? Sim, ela tá lá em cima. Por quê? Só pra saber. Você gosta dela, tipo... Eu? Não, nada a ver. Qual é? Vamos jogar. Ok. Se a bola tivesse batido na mesa, seria cientificamente impossível você rebater. Aham. Um a um. Balança e erra. Uou! Essa bola veio girando e por cima. É, foi isso mesmo. Eu saquei. Você tá jogando sujo. Sorrateiro e esperto. Dois a um. Uou! Acha que eu poderia ganhar lentes de contato no Natal? É... O médico disse que lentes não vão dar certo nos seus olhos. Onde tá o Matthew? Ele tá do outro lado da rua. Eu tô achando que ele tá caidinho pela Juniper. O quê? Ela é velha demais pra ele. E nem eu tipo dele. Eu tenho que ir. Seus óculos! Você nem enxerga. Oi, Simon. O Matthew tá aqui? Tá. Ele tá no porão com o Allen. Tão jogando ping-pong. Ah. Você quer entrar? Eu adoro ele. Ok. E aí, panacas? Fiquem à vontade. Coma. Vocês querem leite? Eles ficam uma delícia com leite. Eu amo leite. Muito leite. Traz todo o leite. Mastiga rápido e engole. Eu não acredito em açúcar. A Mônica que criou essa receita. Impressionante. Eu te disse. Tão gostoso quanto. E onde é que estão seus pais? Foram numa convenção. Até quando? Até eles voltarem. E você ficou no comando? Tá querendo dizer alguma coisa? Eu não. Deve ser... Legal não ter os pais por perto. Ninguém pra te dizer o que fazer. Deixa eu jogar. Já acabou. Toma. Pega outro. Peraí. O que foi agora? Você tá com a raquete da sorte. Oh, raquete da sorte, é claro. Esse cara é hilário. Tá vinte a um. Você não ama esse jogo? Você sabe que quando eu digo vinte a um, eu sou vinte e você é um, né? Exatamente. Vamos lá. Joga essa bola. Tá bom. E eu ganhei. Oi, Simon. O que você tá aprontando? Onde estão seus óculos? Cookie? Sou uma receita da Mônica. Tão uma delícia. Né, Juninha? Juninha? Como as coisas chegaram nisso? Esses são os melhores cookies que eu... É até melhor do que os que a mamãe faz. Legal. Como tá o rei do pingue? Melhor do que nunca. É, eu... Eu acabei de lembrar, eu... Eu tenho que limpar o galinheiro. Eu acho que... Uou, ei, as galinhas podem esperar correr. Simon, você tá se sentindo bem? É claro, porque... Porque eu não... Mônica. Mônica. O bebê tá vindo. Sua mãe tá no hospital, quero que eu cuide de vocês. O bebê? Tá muito cedo. Você vai vomitar os meus cookies, não faz isso na mesa. O que foi? Nada. Relaxa. A Juniper veio duas semanas antes e olha como ela é linda. Ela sabia? Eu tentei ficar de boa pra despistar ela. É o Simon que gosta dela, não eu. A Mônica sabe de tudo. Ah, é? Eu aposto que você não sabe como fazer um ovo cru sobreviver caindo do prédio. Hum. Quem imaginaria que depois de pari quatro, meninos? Eu não saberia se eu tô em trabalho de parto ou não. Ué, querida. Cada bebê vem um pouquinho diferente. Então não se cobra tanto. Quem sabe signifique que eu vou ter uma menina. Quem sabe? A Mônica me ajudou a fazer o projeto do ovo. Obrigada. Isso foi tão gentil. Deixa que eu limpo a bagunça. Ah, o Matthew faz isso. Eu te levo pra casa. Mas é do outro lado da rua. Eu sei, mas gostaria que alguém levasse ele pra casa. Vem. Ok. Obrigada. Uhum. Tá sentindo o cheiro de alho? Não. Jura? Cheira aí. Não. Você sabia que se come bastante alho e o cheiro não vazar pelos seus poros e te deixar fedendo, isso significa que vai ser uma menina. Eu não sabia disso, mãe. Isso é muito, muito legal. É. É. Ela tá se mexendo. Espera. Sente. Você sentiu? Sim. Essa é a sua irmãzinha, filho. Eu sei que todos vocês querem outro menino, mas eu acho que vocês vão amar muito uma irmãzinha. Mas a gente precisa de outro menino pro time de basquete. Garota joga um basquete. Basquete. Eu não queria falar. Tá, então não fala. Eu ia falar que não queria falar, mas eu acho que você tem uma boa chance de ganhar. Sério? Uma chance realmente boa. E se eu não tivesse criado isso? A casca do ovo marrom é mais dura que do ovo branco. Então eu fiz. Genial, né? É. Isso é interessante. Ei, Finn, Finn. Parece que não trouxe nada. Pode dividir minha criação comigo se quiser. Vai ser prêmio na certa. Por que não engole esse ovo? Não importava que aquela era a pior invenção do mundo. Me senti mal pelo meu amigo. A sua mãe deve estar muito orgulhosa. O que que se disse? Senhor Early, eles vão brigar. Para com isso. Que negócio é esse aqui? Vocês não vão ganhar nada de Natal. Eu garanto que não. Bom dia, molecada. Juízo. Bom dia. Espera aí, Matthew. Vamos conversar. É que eu não posso. Hoje é o dia do ovo. Vai ser rapidinho. Meu pai me deu isso aqui quando eu me formei na escola. Ele disse que a caneta é mais poderosa que a espada. Eu também não entendi na época, mas hoje eu entendo. Pode ficar. Vai que te dá sorte. Vai lá. Hoje é dia do ovo. Até mais. Bom dia. Esse aqui é meu. Não, não é. Esse é o meu. Solta. Me devolve. Me dá. Senão... Senão o quê? Talvez o que o Finn tinha em mente fosse pior do que perder essa abóbora. Eu não quis arriscar. Fora que a abóbora não tinha nem chance. Hum, tinha mais chance que isso. Eu acho que a senhora Honeywell pode arrumar. É. Eu derrubei meu ovo no ônibus. Será que você não tem o marrom? É o melhor que eu consigo. Brilhante! Obrigada, senhora Honeywell. O que é que você está fazendo? Outra camada para a força extra. Vitória, aqui vou eu. A gente tem que reconhecer. O Alan nunca desiste. Ah, que maneiro. Você ainda está aqui? Oh, cuidado com isso, tá bom? Não acredito que aquilo funcionou. Uau! Parece que temos um vencedor. Não dá pra acreditar que ele ficou com crédito. De novo! Ah, Alan! Trapaça não compensa. Parece que compensa. A gente esperou alguns dias para a segunda noite de Elfá. Esse é o segredo da família. Você nunca Elfa duas noites seguidas. Assim, eles não sabem quando você está vindo. Mas eu tenho que admitir. Eu não estava curtindo muito. Esse cara não merecia os biscoitos da mamãe. Ele não merecia nem os biscoitos da Mônica. Eu nunca tinha visto o Finn feliz daquele jeito. Será que por trás daquela carranca toda ele era um menino normal, como eu? Não. Oi, garotos. Nada hoje. Olha, algum dia você vai trazer aquele catálogo? De novo? Eu trouxe alguns dias atrás. O quê? Mas a gente não pegou. Mas alguém recebeu. Eu vejo vocês amanhã. Simon! Esse foi o melhor trabalho que o Simon já fez escondendo o catálogo. Não. Aí foi no ano passado. Ah, boa ideia. Eu te falei. Falou mesmo. Decorem o vocabulário. Finn. É tão gentil da sua parte. Obrigada. Isso é uma piada. Não. É que eu... Eu... Pasta de dente? Com flúor. Não fui eu. Eu não faria isso. Estou muito decepcionada com você. Vai ficar depois da aula hoje. Ele não pode ficar depois da aula. É, ele tem que cuidar da Francie, coitadinha. Sente-se, Finn. Vai. Se chega tarde, o papai vai se zangar. Você acha que eu não sei disso? Duas palavras. Beleza. Matthew Buckley. Catálogo natalino. Quem roubou o seu doce e comeu? Ele tá triste porque ele zoou Finn e Hegbart. Como ele sabia disso? Nem eu sabia. Ah, conta outra. É um sentimento esquisito. Bem aqui, né? Eu leio mentes. Não dá pra controlar. O Finn Hegbart merecia. Ele quebrou meu óculos. É. E roubou seu trenó. Quebraram nosso navio, cara. Na minha cara? Você viu a cara do John quando quebraram o anjo dele? Não é porque a gente vai alfar os Hegbarts que a gente vai gostar disso. Ou deles. Eu consegui. Eu ganhei. Então... Coma meus shorts. Por que eu me sinto tão mal? Imaginei que estivesse aqui. Posso ficar? Eu já te contei sobre o Tony Pickney? O Tony, ele me batia todo dia depois da aula. Todo dia. Bom, todo dia não, porque de vez em quando ele ficava doente. Mas... Se quiser que eu te ajude com isso, eu... Não. Eu dou conta. Eu já te contei sobre a Susan Smallthorn. Você teve outra namorada antes da mamãe? Ah, sim. Bom, eu era um garanhão na sexta série. Mas é claro que... Ela me trocou pelo Tony Pickney. Mas aí... Eu conheci a sua mãe. Ela foi meu primeiro beijo, sabia? No auditório da escola, enrolados nas cortinas. Foi incrível. Eu acho que eu já sabia que seria ela. Claro que eu precisei de um tempinho pra convencer ela, mas... No fim, dá tudo certo. Vamos voltar ao trabalho? Aquela foi a primeira conversa que eu tive de homem pra homem com meu pai. Desde esse dia, ele é meu melhor amigo. Tenha um bom dia, meninos. Juízo. Bom dia, Jin. O Simon disse que você foi pro Vietnã. É verdade. Eu fui. E você teve que lutar muito? Eu fiz o que tinha que fazer. Eu não gostei. Você tem que saber o que vale a pena lutar, Matthew. Agressão? A agressão vai ganhar a batalha. Mas só o amor acaba a guerra. O sino tocou. Vai lá. Na terceira noite, eufando, a mamãe teve mais contrações. O papai, então, levou ela pro hospital. Mas a Mônica se ofereceu pra levar a gente. A gente fez ela recitar o juramento élfico e depois a gente foi. Você precisa fazer. Essa é a nossa promessa solene. Cadê a Juniper? Tá ocupada. Com o quê? Quer a carona ou não quer? Ela sempre dirige devagar assim. É. Ela reprovou no psicotécnico. Eu não consigo me concentrar com essa barulheira. Tá. Assim é melhor. O que foi? O que foi? Esteja preparado. Foi o que eu aprendi quando ganhei minha águia. Isso vai ser legal. Pete e Johnny vão ter que ficar no carro. Ordem dos pais. O quê? Não é justo. A Peidinha também vai ter que ficar no carro. Mas ela tá reclamando? Não. Toma. Comida. Ei, a gente não sobe na garagem? Minha van, minhas regras. Ah. Tá, dessa vez eles vão pé de olho grande na gente. Então tem que ficar esperto, tá? Tá bom. Parece que não tem ninguém em casa. Não. Tem gente, sim. Simon, você vai por ali. E se eles virem a gente, você distrai, tá bom? Entendido. Tá pronto? Você quer que eu faça? Valeu. Ei, lembra. Deixa e corre. Tá. Vai! Ei, moleque! Vai, 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 vai! Eu te pego! 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 Eu fiz bobagem, né? Não tem problema. Isso acontece. Corre! Ei! Volta aqui! Volta aqui! Eu tenho certeza que o Simon deve ter o catálogo. Sério? Como você sabe disso? Bom, o Morris disse que trouxe alguns dias atrás. Você devia procurar. O que você acha que eu tô fazendo? Tá, a barra tá limpa. Vamos. Fim, 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 fim. Beleza. Se abaixa. Sem pânico. Salve-se, quem puder! Ser pentina! Ser pentina! Ser pentina! Ei, aqui. Vem logo. O Fim tá seguindo a vã. A lei, a máscara. Coloca aí! Essa vã não vai mais rápido? Vai, se eu quiser. Matthew. Da Juniper. Juniper? Sabe aqui. Isso é por ser Matthew Merriam Buckley. Eu não conseguia ser mais claro que isso. Bom dia pra vocês, juízo, Simon. Aí, tá tudo certo contigo? Tá tudo ótimo. Cadê o catálogo? Eu sei que tá com você. Onde ele tá? Eu preciso. Isso é pra eu saber. E você descobrir. Capiche? Agora eu não sei de mais nada. Se o Simon não tava com o catálogo, então quem tava? O Peter? A mamãe? O pai? Ok, turma. Soltem as canetas por um momento. Eu tenho uma surpresinha. Vocês, aqui dessa turma, serão amigos por correspondência com alguém de um lugar muito especial. Então, quem sabe pelo que esse lugar é famoso? Fralda do Butler. Mesmo que aquela não fosse uma das minhas cuecas, não importava. O Finn Regdart fez a escola inteira pensar que era minha. E não tinha como tentar negar. E aí, o Alan solou um negócio. Não fica triste. Os meninos da minha escola antiga penduravam minhas cuecas no maço da bandeira todo dia. Até no verão. Era isso. Eu queria ir pra qualquer lugar, menos que caia. Ai, ai. Que decepção. E ainda mais decepcionada com quem fez isso. Eu vou descobrir quem fez isso. E seus pais serão chamados. Se alguém sabe quem é o responsável por isso, você pode me procurar. Em particular. Entra, Marion. Matthew, espera. Por favor. Olha, você que escolhe. A gente briga e você perde, ou você entra na van. Vamos pra casa, Matthew. Você sabe que eles vão te ver rosa desse jeito. Beleza, meninos. Homens que andam atrás, ficam pra trás. Isso. Incluindo mulheres. Ralf. Eu tô tão nervosa. Eu não faço isso há um tempo. Ai, meu Deus. Tomara que eu consiga correr rápido. Relaxa, mãe. Você vai se sair bem. Não deixe o seu pai ir embora sem mim. Tá bom. Essa é a melhor parte, gente. Por que você tá chorando? Não é nada, amor. Eu tô grávida de nove meses. Quando eu vi a minha mãe chorando, eu percebi que todas as vezes que a gente alfou os Hagbarts, eu nunca vi a mãe deles. Eles estavam sozinhos em casa, todas as noites. Quem é você? Tem pé-de-muleque! Eu amo pé-de-muleque! Ah, amendoim! Eu odeio amendoim! Ah! Parece que alguém sabia disso. Tem doce sem amendoim! Vamos pra dentro. Valeu. Fim! Vem cá! Ganhamos luvas também. Legal. Eu acho que essas são pra você. Gostou delas? Eu também. Prontinho. Você tá muito bonita. Vamos, vamos pra dentro. Nos outros anos, a gente não sabia muito sobre as pessoas que presenteávamos. A gente sabia que eram solitárias, talvez desempregadas. Era divertido. Mas a gente esquecia rapidinho. Vamos pra casa, gente. Mas ajudar os Ragbards foi diferente. Foi complicado. Tudo nesse ano foi complicado. Qual é? Me conta. Eu te juro, não tá comigo. Jura de dedinho? É. Eu gosto da Juniper. E eu acho que ela gosta de mim também. Sabe, tipo, gostar mesmo. Sabe como é? Sei. Você acha que a minha voz tá mais grossa? Não. Eu não conseguia parar de pensar no fim. Então, eu decidi que eu tinha que pegar a caneta do Earl e ver o que eu tinha a dizer. Oh, Douglas, olha só isso. Minhas louvas novas. Pare. Amigão, entra aqui no meu escritório. Já ouviu falar dos soldados que pediram trégua no Natal? Aham. É. Foi na frente ocidental, em 1914. É, aqueles caras fizeram... O Earl me contou que todos os soldados abaixaram as armas no Natal. Saíram das trincheiras e deram as mãos. Trocaram suas rações como presentes e até cantaram músicas de Natal juntos. E aí, bom dia. Eu tô tentando, eu já disse, eu tô tentando. Mas uma trégua entre os headbarts e os buckles? Mais ou menos uma semana. Isso era possível? Quase duas já. Tipo, qual é? Como você ama o seu inimigo se ele não para de te machucar? Ai, qual é? Dá um tempo. Eu entreguei um desses com meu pai na Casa Branca e a gente não derrubou nada. Deixa comigo. Vai lá, Rei do Ping. Ei, você devia pegar seu trinó de volta. Enquanto eu pegava de volta, eu pensava sobre os dois fins que eu conhecia. Um lá na escola e o outro aqui. Uma casa de biscoitos! Olha, Finn! É tipo mágica, né? Finn? Oi? Eu tô com fome. O que tem pro jantar? Você não ganhou uma casa de biscoitos? Não fica brava, Finn. Eu não tô bravo. Vai lá comer antes que a sua irmã coma tudo. O papai dirigiu por lá algumas vezes tentando descobrir o que tava acontecendo. Mas eu não conseguia nem me mexer. Eu queria correr, mas não queria que o Finn soubesse que eu tava olhando. Ei, deixa um pouco pra mim. E de repente, aquele catálogo de Natal não era mais tão importante. Cadê o seu trinó? O que foi que ele fez? Eu vou voltar lá. Depois que o Simon foi dormir, eu contei pra mamãe e pro papai o que eu vi. Minha mãe me contou que a mãe do Finn foi embora em um verão e nunca mais voltou. Por isso, o Sr. Hagbart precisava trabalhar o dia inteiro pra colocar comida na mesa. Vocês todos foram muito bem. Estou muito orgulhosa. Feliz Natal, Finn. Bom trabalho. Senhora Honeywell. Sim, Allen? Eu sei quem colocou a cueca do Mephel no mapa. E você tem certeza? Absoluta. Vem comigo, por favor. O que você tá fazendo? É hora da vingança. Espera. Fui eu que fiz. Eu mesmo. Foi engraçado, né? Eu não acredito que vocês caíram nessa. Vocês ficaram com pena de mim. Pode sentar, Allen. Te vejo depois da aula, Mephel. Tchauzinho, meninas. Tchau! Feliz Natal, meninas. Feliz Natal, Sra. Honeywell. Feliz Natal. O que você fez hoje foi muito nobre, você sabia? Estou muito orgulhosa de você. Vai pra casa. Feliz Natal. Feliz Natal também. Foi aí que eu entendi que a Sra. Honeywell era tão boa com o Finn porque ela via. Ela via nele o que eu não conseguia ver. Até agora. Aê, ô, Marion. Você é muito doido, sabia disso? É, eu sei. Primeiro aquela carta melosa. E agora é isso. Acho que eu te devo uma. Imagina. Eu devo sim. Algum problema? É, tá tudo bem. A gente se vê. Cabeça de ovo. Valeu. Eu atrasei o ônibus? Não. Algumas pessoas valem a pena esperar. Vambora? Por que você ficou com a culpa? Por que isso era o certo a fazer? Feliz Natal, Mephil. A sua raquete da sorte é pra mim. Olha, eu tenho que te contar uma coisa. Não fica brava comigo, tá? Tá. Eu não sou o rei do ping. Eu não sou um escoteiro águia. Eu nunca fui na Casa Branca. Eu comprei meus troféus num brechó. Tá brincando. Você achou que eu tinha caído nessa história? O catálogo de Natal. Você que pegou. Por quê? Porque eu nunca tive um amigo de verdade antes. Então, quando você começou a gostar da Juniper mais do que de mim, eu fiquei com ciúmes e quis me vingar. Então, eu peguei. Não mais. Só diferente. É sério? Sério. Vamos, rei do ping-pong. A casa estava escura na última noite. E eu me senti mal, sabendo que eles ficaram acordados até tarde esperando um último presente. Era a véspera de Natal, a noite mais incrível e mágica do ano todo. Eu tentei imaginar as caras dos Hagbards quando eles vissem os presentes. Feliz Natal. O que você está fazendo? Estou te desejando um Feliz Natal. O que você está fazendo? Na verdade, eu acabei de escrever uma história pra você. Sério? Pra mim? Eu posso ver? Feliz Natal, Matthew. Feliz Natal, Juni. Sim. Anjos existem. E eu conheci um. Gente, já é Natal. Legal! Rápido, rápido! Que legal, caramba! O Papai Noel gostou do meu anjo. Ei, ei, ei. Deixa eu ver isso aí. Fechem a matraca. Cadê a mamãe e o papai? O neném chegou. E aí, menino ou menina? Aham. Qual dos dois? Bom, por que a gente não descobre? Vocês chegaram já? Eu não ia perder a manhã de Natal com os meninos. Na verdade, ela subornou o médico. Pra liberar ela mais cedo. Meninos, eu quero que vocês conheçam a Mary, Noelle, Buckley. Ela é muito linda. Tão pequenininha. Acho que eu não sou mais o bebê. Oh, meu bem. Eu posso segurar? Aqui. Bem-vinda a nossa tia, menosinha. Olha ela. Feliz Natal, irmãos Buckley. Vocês querem ir na minha casa Ver o que eu ganhei de Natal? Eu... Eu tô abrindo a minha meia com o Simon. Tá bem. Ah, eu sei que parece que eu estraguei tudo. Mas eu prometo que eu compensei isso Quinze anos mais tarde Quando a pedi em casamento. Naquela manhã de Natal, Eu queria que fosse só a gente, Os irmãos Buckley. Ah, e a pequena Mary. Oi, Matthew. A gente vai morar com a nossa vó. Nós ganhamos novos de Natal, então Não vamos mais precisar dessa sucata aí. Valeu, Finn. Meu pai tá me esperando. A gente se vê, Matthew. Até. E de repente havia paz na terra E bondade entre os homens. Pelo menos na vizinhança. Que que cês tão olhando? O que que cês tão olhando? Cai fora, moleque. Não durou muito tempo. E vocês nem imaginam Quem a mamãe decidiu elfar No Natal seguinte. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL